Bom, vamos brincar de boneca? Você não tem boneca Eu tenho a xepa Eu que fiz, mas a cabeça tá enorme Aí faz de conta que ela tá com cera da orelha E a cabeça ficou inchada Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias coisas Põe a diagra e já o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens Você é sua famosa Eu gostava de tudo, eu vou desviver Eu fiz o que sou da vestida Eu faço de outra vestida Depois desse shopping Nós vamos colocar ali pra você poder Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem Elas dentro do carro de cotão Fora! Bichinha se revelar Ela que tá rebolando Descendo de pé na bebe Tá muito louca! O clã de daí Hoje vai inventar com ela A tropa daí Hoje vai inventar com ela O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Descendo e subindo Depois tu galopa Esse que tu gosta Esse que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Alada Leta do carro, atrás do bailão Duas blogueiras Galopa, 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 galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Ssrs, alada Leta do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famazinhas do mundão Atra do bar, eles leem, elas dentro do carro de cotão Bora! Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Even if you are not ready for the day It cannot always be night Sir, it's time to work É que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que jogo sem sentimento, eu kiko sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que é certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pá, 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 pá Toma, só cavar, lama Vai, 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 toma Toma, só cavar, lama Vem seguendo Toma, só cavar, lama Toma Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo E eu fico maluco E tô ficando de par Vou até o chão, desculpa nem me apresentar Nós fico malvodão Nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer Pai, eu poder te apreciar A minha show debilha Louise, menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pelo lá Joga, te come Ladies and gentlemen Doja Gang It's been a long time since you Fell in love You ain't coming out your shell You ain't really been your soul Tell me what must I do Impossível não se confundir Nível 9 Tô malvado Eu não vou ter pena desse Música Música Se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Meu Deus Te pedei de me apegar Fica só que é melhor Se me apaixonar Que tão Que super easy Que eu reposto teu agulha Eu tô bebendo do cano Bafurando com os amigos da boca O cano das águas de bate Do plantão vai sofrida E não vamo blindar Ela quer um lance Escondido romance Proibida na via taluca Se descobre que eu sou partida Ela joga a confusa querendo lidar Vem cá, liga Música Música Achei muito engraçado ele falando Ai Ananda, acho que você precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado